Recentemente, uma equipa de cientistas desenvolveu um novo método para detetar metais pesados em alguns alimentos e água. Além de ecológico, o método está em conformidade com os princípios da química analítica verde, o que significa que não introduz poluição secundária. Esta é a primeira vez que um absorvente à base de argila é combinado com um método de extração por ponto de nuvem para uma análise simultânea de vestígios de metais em vegetais e água palatável. Para realizar este método inovador, os cientistas converteram amostras de vegetais sólidos em forma líquida, o que possibilitou a análise direta de metais com um instrumento analítico adequado. A análise direta e simultânea significa que mais amostras de vegetais podem ser analisadas ao mesmo tempo, tornando o processo muito mais rápido. Esta nova investigação pode ajudar a melhorar a qualidade da água e dos alimentos estudados. Além disso, pode também ajudar o governo sul-africano a definir e a fazer cumprir os regulamentos de qualidade da água. A análise direta e aus stepped-in aンド kindly soap, a análise direta e africana será adivada pela águaoldaundária. A análise direta e africana a liberalizyond, principalmente, toda conversa dojeto levemente. O que é isso?